Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Teresópolis. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma polêmica envolvendo um ciclista e também um motorista da Uber, né? Vinha o motorista da Uber se deslocando com o seu veículo, segundo ele ligou a seta e foi adentrar numa rua transversal, saindo da principal, indo para uma rua transversal. Em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo, vinha o ciclista. Segundo a versão do ciclista, o motorista da Uber não parou, vindo a atropelá-lo. E nisso, iniciou a discussão. Vamos acompanhar. Nem andar mais quieto, cara. Você está errado, cara. O Uber bateu no ciclista aqui, ó, no HCT. E você está 100% autorizado a entrar, cara. Eu se quebro. Porra. Como é que é assim, mano? Porra. Tu está achando que eu sou ciclista e eu não sou habitado, eu sou habitado, cara. Eu tenho habilitação, eu conheço a legislação de trânsito, cara. Pô, não é porque você deu a seta que você está 100% autorizado a entrar. Tenho três carros e tu entrou. Aí, ó. O Uber trabalhando aqui, ó, atropelou ciclista. Agora eu vou prejuízo aqui. Você está errado, irmão. Você está errado. Volta aqui, irmão. Volta aqui, vamos conversar. Vamos conversar, irmão. Vamos conversar. Você está errado, cara. Você que está errado. Você que está errado, cara. Tu acha que eu vou pagar isso aí? Não vou pagar nada. Você vai pagar, pô. Você vai pagar. Você contou errado. Você está errado. Você estava errado. Eu que estou errado. Não, filho. Eu não vou ter delegacia, não. A gente vai resolver isso aqui. Você vai pagar mesmo. Você está errado, p***. Você entrou, velho. Eu vou ter 100, filho. Mas você não está 100% liberado para você entrar. Você tem que prestar atenção. Mas você tem que me voar, irmão. Eu estou na minha mão, cara. Eu não estou errado. Você entrou na minha mão. Se vem uma criança aqui. Vai cancelar a corrida, irmão? Vai cancelar a corrida? Trabalha de Uber? Trabalho. Se vem uma criança aqui, você atropelou. É o meu primeiro dia no trabalho. Domei meu prejuízo. Entendeu? Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que acordar todo dia, 7 horas da manhã, para sair até da prática, para ir para a vaga trabalhar? Por causa de você? É por causa disso em você. Você tem que voar, cabeçurado. Caraca, cara. Eu estou na minha mão, irmão. Eu estou na minha mão. Não é porque você deu a senta que você está 100% liberado para você entrar, cara. Você tem que prestar atenção. Você tem que parar. Você não parou. É do jeito que você... Ah, no cruzamento aqui, o ciclista veio. Ele foi entrar e não viu o ciclista. Atropelou o ciclista, empenou a bicicleta dele. Pô, tu está errado, cara. Todo mundo aqui viu aqui que tu entrou do nada, cara. Tu tem que parar e prestar atenção. Se vem uma criança, o que é que tu... Porque, se você imagina se você atropelou uma criança. Eu estou totalmente responsável. Eu atropelei porque eu fico devagar. Não, imagina. Você não entrou devagar, cara. Você tem que parar e você tem que me dar a preferência que eu estava na minha mão. Esse cara aqui de Uber aqui, ele estava vindo atrás de três carros aqui. Ele deu a seta e ele não parou para entrar. Ele pegou e entrou uma porrada. Eu bati no carro dele. Eu botei seta, ele veio nessa mão, ele veio e bateu no meu carro. Ele está filmando para ver o que vai acontecer aqui. Porque, porra, o cara está todo errado. Ele entrou do nada. Ele entrou errado porque eu botei seta, entendeu? Você botou a seta, mas você não parou para ver, cara. Ele está filmando para ver o que vai acontecer aqui. Esperamos que ambos se entendam e nisso possa se imperar o bom senso, né? Lembramos que o ciclista, na posição de ciclista, ele é equiparado a pedestre, né? Então, ele tem a preferência. Por outro lado, o motorista deve sempre ter a direção defensiva, né? Observar, mesmo que esteja certo, né? Acionando a seta, ele deve primar pela segurança do pedestre que tem preferência. Mas também o pedestre não tem o direito. Não é o caso que a gente, pelo menos o que a gente está acompanhando, e não tem o direito de se jogar e colocar o motorista em risco. Espero, mais uma vez, que os dois entrem em entendimento e o bom senso possa prevalecer. Lembramos ao nosso telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.